Oi gente, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no canal No vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho Do nosso... Da nossa noite, né? Que a gente vai levar as abelinhas No shopping pra poder brincar Você vai lá brincar com a Maria, né? A minha irmã também foi A da loja A gente vai levar as abelinhas pra poder brincar um pouquinho E é isso aí, acompanha com a gente Um pouquinho do nosso vlog São seis e quinze Tá começando a escurecer Você vai colocar a sapatinha ainda, tá aqui Oi pessoal Oi pessoal Oi gente, eu vou levar o sapo velho Ai a Maria vai ter Ai a gente vai brincar Chegamos Chegamos, a Maria tá me esperando Eu vou lá ficar com ela Ai você... Eu vou lá... A Maria tá me esperando Tá bom, Nidia, vai ir Ah, mas eu tenho um pouco e outro pouco É Ah, porque tá... Ah, lá, 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 lá Ah, lá, 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 lá Ah, lá, 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 lá A Amanda também tá gravando o canal dela, tá, gente Um vlog Amanda Carvalho Oi gente, vim Oi, você vai vir cá também? As meninas vim brincar aqui, ó Ela tá lá na frente, já Toda empolgada, já Maria Oi Maria Oi Vé Dá um abraço na prima Dá um abraço, Maria Que saudade Vamos esperar, tá muito cheio lá Espera esvaziar um pouquinho, tá? Meu look que eu vim Cheginho Que saudade Que saudade, gordo Que saudade, menino Não sei Quem é você? Quem que é você? Deixa eu tirar essa máscara E ver quem é você Joga Olha lá, Maria Vai subir ela Sobe no outro Ele tá vincando aí Sobe, olha pra trás Vai, Maria Vai surgir aqui, ó Maria 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 Ela tá correndo As brincas que tudo, sabe? Só 30 minutos Só 30 minutos E você olhando? E você, também que eu vim cá, viu, gente? Também que eu vim cá Tadinho E você, também que eu vim cá E você, também que eu vim cá Tadinho, pessoal Eu também tô vim cá Eu também tô vim cá Eu também tô vim cá A história Olha ela Veja em ano Fala aí, pula Fala aí, pula Perfeita, menino, é caro? Fala aí, pula Fala aí, pula Fala, pula Miguel! 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 Cora! 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 Corre! Cora! Eu também quero brincar, meu Deus! Eu quero brincar! Ai, meu Deus! Vai cair aqui, ó! Olha lá, Amanda, ó! A roupa de princesa? E a Maria vai colocar qual? Deixa eu ver que princesa linda! Deixa eu ver, tira a mamãe e tira a foto! Tira a mamãe e tira a foto dela! Vira! Deixa eu ver, tira a foto! Chapéu de bruxa! Chapéu de bruxa, Maria! Que a Bela tá? Olha no espelho dela, vem no espelho! Olha no espelho, você de chapéu de bruxa! Olha lá! Olha a Maria dela virou uma bruxa! Virou uma bruxa? Igual a bruxa! Hahaha! É a oficina de carro! Você tá arrumando os carros! Não tem o que ir na geladeira aí, moça? Posso abrir as delinquietas de legumes? Isso aí! Tá muito saudável isso! Muito legumes! O que você vai fazer de comida pra mim? Que bom! Que Tá no castelinho, pulando no castelinho. Tá? Você brincou muito hoje. Você brincou muito. Muito aventureiro. Muito aventureiro esse menino. Feliz, mulher? Você tá feliz? Vai na festa, Simone. Aqui mesmo. Aqui? Vai tá acabando, Simone. 3, 2, 1... A roxa escorrega, né? A perna. 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 Chegamos aqui na pracinha agora. Vem aqui, ó. Vem na pracinha no paquinho. Agora você pode brincar à vontade. De graça. De graça. Aproveitou. Aproveitou, não pagou e aproveitou. A perna. Não pagou, ó. Não pagou porque o nenenzinho aproveitou. O nenenzinho não paga. A perna. A perna. Olha o jacaré, Maria. 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 Sobe. Sobe, Maria. Olha. Tatarugo, ó. Olha. Olha a taruga, Maria. Maria. E voiciê, menino. Não subiu. Tatarugo comendo maçã. Senta aí pro senhor também. Deu pra gente deixar uma foto aqui assim? Aham. Vem, Bela. Oi, Maria. Eu te pego, hein. Uuuu. Agora a Maria. Vem, vambora. Dem Tippa. Vem tá ver после como entrado. és. Vem cá. Vem cá. Vé Dr. Deu pra ver. E depois vai de um Packy Ok? Ok. Agora é a Maria. Eu também dei dei, irmão. Ai, meu Deus! Vocês estão muito altos! Quando chegar o Natal, eu vou decorar elas no quintal. Eu vou te engraçado por trás de mim. Vocês piscaram e já surgiram em outro lugar. Vocês estão muito no outro parque aqui. Está tendo aqui no outro shopping. Agora vamos ali. Mas a Bela tem medo de brincar. Morre de medo de brincar. A Bela morre de medo de brincar aqui, gente. Tem um minhocão. Olha aqui, filha. Aqui, Maria, dá um sorrisão para a tia. Linda! Vamos ver como que é isso aí. O que maneiro que é. Vamos ver o que eu vou fazer. Nossa, essa! Qual o nível de segurança do negócio? Vamos ver como que é o que é o para. É o que é o papai. O papai não caiu. O papai não caiu. O papai não caiu. O papai não caiu. Onde os caras vão poder filmar? Colocar pelo óculos. Isso aí, porque é cedo. Vamos ver, torte o papai acertado. Torte. Que ruim de mira, hein? Que vericórdio. É muito difícil. É muito difícil. É caixa pesada por uma roxinha. Gente! Olha que tal, olha. Rodando? Morre do outro lado também. O que é ele? 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 O outro escaminho de rango Desce lá, Bela Desce lá Vem, desce aqui Vai lá Desce as cadinhas As cadinhas Vai no barquinho, Bela Chama a Maria pra ir no barquinho Olha, Maria, a sereia Vai Isso aqui, nada mais é que um caminhão É, no barquinho, agora vê essa aqui agora Desce, vem no escorregador agora Desce Vai, Maria Uuuuh Deixa eu falar que eu não dei nada Mandando meu avô Você vai, tá com medo, Maria? Você segura bem forte, tá? Tá com medo? Uuuuh Manda, Paulinha Uuuuh Né, vai lá, Maria Uuuuh Olha, Maria Né, vai lá, Maria Né, vai lá, Maria Né, vai lá, Maria Tchau O outro escorrega Cô, Tchau Tchau Ah! Nossa, me more! Me more! É rápido! É rápido! Me more a porta, Maria! Me more a porta, Maria! Me more a porta, Maria! Estou comendo a Maria voando! Eu vou me ouvir! Me more! A mambo, que é? Não, não, não! A Maria quer te... A Maria quer te... A Maria quer te... A minha porta está volto Segura! Jovem a boca! Está lá! Eu estou com medo, sério, Simone. Muito boa! Saúde, gente! Oh, Maria! Segura! Olha a porta! Olha a porta! Olha a Maria! Ah! A Sponja é uma pedra! A Sponja é uma pedra A Sponja é uma pedra É uma pedra Você não está jogando você Você está jogando você Você está jogando você Já chega Aê! Ah! Bia, bia, bia! Cê não conseguiu. Espere muito assim. Não. Respira muito. Não, não, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.